A explosão, Bebeto bate o córner e Romário se antecipa ao russo para tocar com estilo. Brasil 1 a 0, enfim, o grito de gol. Um momento para não esquecer, a antecipação, o oportunismo de Romário no primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo. Logo aos 6 minutos, Romário põe os russos na fila, o russo Nikforov não gosta e apela. Outro pênalti sobre o baixinho, mas desta vez o juiz não é bobo de não marcar. Raí vai bater, ele está na mira de todos, mas não erra o alvo. Brasil 2, Rússia 0, é o primeiro gol de pênalti do Mundial. O estádio de Stanford fica mais verde e amarelo ainda. O brasileiro iniciou a partida tentando envolver camarões com toques rápidos e Romário só não abriu a contagem por abusar do preciosismo. Veja aí, Dunga deu ótimo passe para Romário que deixou 3 jogadores de camarões para trás e tocou na saída do goleiro. Veja novamente a classe do baixinho Romário e o segundo gol dele na Copa. No segundo tempo os zagueiros foram para o ataque na cobrança de córner, Márcio Santos quase fez de cabeça. Para parar o Brasil, camarões passou a apelar e Song foi expulso por entrar com violência. E logo em seguida o Brasil aumentou, Jorginho cruzou na medida, Márcio Santos completou de cabeça. Confira aí outra vez o gol de Márcio Santos, Brasil 2 a 0. Aí ficou fácil, o terceiro gol não demorou. Romário chutou, o goleiro rebateu, Bebeto aproveitou bem o rebote. Veja aí a rapidez e oportunismo dos dois atacantes do Brasil no terceiro gol. Final Brasil 3, camarões 0. O Suécia de novo, Brolin dribla ao Daíra e lança Kenneth Anderson. Ele domina no peito, chuta de pé direito, cobrindo o Tafaré. Um pouco adiantado, Suécia 1 a 0. De novo aí. Romário recebe sem marcação e bate de fora da área. Bola passa a pé, Brasil acorda. Ele sempre ele. Romário avança sobre a zaga e bota no cantinho. Olha de novo, o gol, o gol de empate do Brasil, 1 a 1. Raí lança Romário. We're 17 minutes away from the first bout of extra time in the tournament. It's nil-nil, but it's absorbing Romário. It's the truth, great chance for Bebeto. He's done it! Brazil take the league. They've dominated the second half, and even a man down, their class just had to tell. And it's the class of Bebeto set up by Romário. They're terrible to have punctured a hole in the American dream. Yeah, it is a great run by Romário, as I said earlier, you can't let him pick it up and run at you. He just weighed it nice to him, but Bebeto's kept his head, nice side for the corner. Maybe Tony Miolo would be a little bit disappointed, because there wasn't a lot of pace on the ball. Romário so difficult to shake off the ball, just waited and waited, and slipped the pass perfectly into Bebeto's path. And Miolo was just a little bit wrong-footed, I think. All right, all right. Vai ter classe assim lá no fundo da rede. 1x0, Brasil. Repare por outro ângulo que na hora do lançamento Romário estava impedido. O bandeirinha algatando, Bahrain, mandou o lance seguir. Melhor pra nós. Romário. Clímica do jogo. Goleiro de Gói chuta pra frente. Branco devolve de cabeça. Romário está impedido. Bebeto não. O brasileiro se livra de Walters. Passa pelo goleiro com muita classe e aumenta. Que lindo. 2x0, Brasil. Acetada. Branco faz falta em over, mas o juiz não marca. Aí o lateral é derrubado por Yonke e chutado por Kaman. Coisa feia, hein? Pois é, ironias da bola. Branco solta. Pupa, que curva. E é gol. Veja de novo. Vamos ver todos. O grande momento da carreira de Branco. A bola passou entre Romário e o holandês. É, senhor Romário não tira o pedacinho do corpo que sobrava. E aí é só sofrimento. Até o apito final do juiz. Brasil 3, Holanda 2. Que jogo. E aos 17 minutos, Tern acerta um chutão em Dunga e é expulso. Com um jogador a mais, o Brasil chegava, chegava, mas não acertava. Era chute de todo lado, um bombardeio, mas no alvo, nada. Até que aos 35 minutos, Jorginho finalmente acertou um cruzamento. E o baixinho Romário, no meio dos altões suecos, cabeceou para dentro. Era o gol da vitória. Um gol que saiu da maneira mais improvável, pelo alto. Caiu do céu para Romário, que como sempre, esteve à altura da ocasião. O final contra a Itália começou tensa. E Mazinho foi logo mostrando as armas. Acertou o Berti. A decisão foi nos pênaltis, pela primeira vez numa Copa. Baresi bateu primeiro e isolou a bola. Márcio Santos empatou na incompetência. Chutou e Paliuca defendeu. Albertini não deu susto. 1 a 0 Itália. O artilheiro Romário não deixou por menos. 1 a 1. E aí foi a vez de Evane. Bateu bem. Itália 2 a 1. Branco deixou novamente tudo igual, cobrando com perfeição. 2 a 2. E aí brilhou a estrela de Tafarel, que defendeu a cobrança de Massaro. E revejo, defesaço de Tafarel. Vai que é sua! Dunga colocou o Brasil na frente. 3 a 2. Pelé vibra e é o último pênalti para a Itália. Roberto Badi, o craque do time, fracassa. O Brasil é tetracampeão. Explode uma alegria contida há 24 anos. Vibração no Rosemont. E olha a taça erguida para o povão.